Pessoal, essa daqui é a receita que a gente vai fazer agora. É uma receita de 28 litros, tá? Se você comprar um equipamento menor que o meu, você vai ter que adaptar essa receita. A gente usa um softwarezinho que é o do Bersmith, né? Só que toda vez que eu faço, eu gosto de jogar pra essa planilhinha e vou guardando, né? Nesse local aqui, ó, eu coloco o número da minha receita e eu tenho uma pasta onde eu vou guardando todas as minhas receitas. E essa receita é a receita que mais ficou parecida com uma cerveja simples, né? Uma cerveja aí comercial, só que bem mais gostosa, viu pessoal? É uma cerveja artesanal. O pessoal pergunta, ah, mas essa cerveja aí parece com Skol, com Brahma? Não, não parece, é bem mais gostosa, tá? Então é só você fazendo mesmo pra saber. Então vamos lá, é uma receita de 28 litros. Vocês vão usar 5,2 kg de malt Pilsen. Quando começar a fervura, a gente vai usar 500 gramas de açúcar, açúcar comum, refinada ou açúcar grossa mesmo. O lúpulo que a gente vai usar é o Chinook. A gente vai usar 6 gramas quando iniciar a fervura, 6 gramas 15 minutos antes de acabar a fervura, e 13 gramas quando acabar a fervura, tá? Essa água aqui é a água que eu uso no meu equipamento. Toda vez que você comprar o seu equipamento, você tem que fazer uma análise aí, né? De quanto que ele perde no moço, quanto que ele perde de evaporação, quanto que ele perde no trube, né? E quanto que ele perde aí na lama depois que ele fermentar. Esse meu aqui tá meio exagerado, aqui eu não perco quase nada. Aqui acho que eu perco uns 2 litros. Mas no final eu sempre acabo tirando 28, 29, tá? A levedura que a gente vai usar é a US05. Beleza? Então, pra você que já é cervejeiro, essa é a nossa receita. Você nem precisa assistir o resto do vídeo. Mas se quiser assistir, fique à vontade. O sistema que eu trabalho é o Biabi, tá? É o sistema do Birnabeg, cerveja no saco. E eu vou mostrar pra vocês agora o meu equipamento, o que vocês vão precisar. Bom, pessoal, então eu vou começar o vídeo falando sobre os equipamentos, né? A panela, né? A panela pra poder fazer. Essa panela minha é 45 litros, essa panela. A panela, pessoal, pra quem não assistiu nenhum vídeo no YouTube ainda, né? Ela tem que... Você tem que instalar uma torneira nela. Se for uma panelinha pequena, você até consegue fazer sem. Porque a minha panela a gente trabalha com o bag, né? É o Birnabeg. É um saco de voal, né? O tecido que eu usei pra fazer o voal. E você... É como se fosse um coador de café, né? A gente vai instalar ele aqui. Fazer todo o processo ali do malte ali. Na hora que a gente tirar, já fica prontinho aí. Esse sistema não é um dos melhores, tá, pessoal? Existe sistema de três panelas. Quem já assistiu o vídeo aí deve saber. Porém, esse é o mais barato. E funciona a mesma coisa. Minhas cervejas são maravilhosas. Todo mundo que vem aqui adora. Eu acho que não há... Se você tem condição, beleza. Se você tem espaço, né? Melhor ainda. Se você tem espaço, beleza. Pra eu que não tenho, isso aqui eu pego tudo isso aqui, põe no quartinho do fundo ali. Não ocupa espaço nenhum. Esses registros, quando eu comecei, eu não tinha eles, né? Era daqui direto pro Chile. E fazia recirculação também sem eles. Só que dá um trabalho do caramba, viu, pessoal? Porque... Você tá passando aqui pra ir pro Chile. Aí você quer pra recircular, você tem que tirar uma mangueira, pô, aqui... E o trem tá aqui tudo quente, tudo melado. Que esse mosto que a gente vai fazer aqui... Pra quem ainda não conhece, tá? É um... O trem vira um melado, parecendo uma... Uma guarapa de... De cana de açúcar, né? O trem é um melado mesmo, parece mel. E aí vira uma melequeira, uma grudeira. Aí depois que eu fiz o sistema de registro aqui, ficou bem melhor. Como que ele funciona? Então, desceu da panela, entrou aqui dentro. Aqui tá tudo fechado. Se eu abrir esse, como esse tá fechado, ele só tem esse caminho. Então, vai entrar dentro da bomba, a bomba vai jogar de volta nesse lá em cima, que faz a recirculação. Então, se eu abrir esse daqui e esse daqui, a cerveja vai vir por aqui. Como aqui vai tá fechado, ela vai vir pra cá. Vai ir pro Chile de contra-fluxo, que é onde vai resfriar a nossa cerveja pra ir pro fermentador. Porque quando você inocula o fermento, tem que tá abaixo de 30 graus. Então, ele faz essa função. A cerveja sai fervendo daqui, passa pelo Chile, já cai fresco dentro do fermentador, né? Já cai resfriado. Vai sair do Chile aqui, entrar aqui dentro, passar por aqui, que vai tá aberto, descer por esse, passar pela bomba, e aí joga aqui. Só que aí, ó, eu tenho uma emenda aqui, eu desemendo aqui, e essa emenda eu já jogo dentro do fermentador que já tá aqui, ó. Eu já lavei. Hoje tá um tempinho gostoso, ó, tá chovendo aqui na minha cidade. Eu já lavei meu fermentador, daqui a pouco a gente vai sanitizar ele. Beleza? Então, o sistema de registro funciona assim, pessoal. Tá? Aquela bombinha ali, é uma bombinha reserva. Se por acaso essa daqui queimar, é só trocar as mangueiras rapidinho pra baixo ali. E aí, o Chile de contra-fluxo, pra quem não sabe como funciona, dentro dessa mangueira, tem um caninho de alumínio, e esse T faz a função do caninho passar reto e virar pra cá. Então, aqui, vai correr água pela mangueira, e pelo alumínio vai correr a cerveja. Então, a cerveja vai passar quente pelo alumínio, a água vai passar por fora, resfriando. Entendeu? Então, a água vai entrar aqui, passar por tudo e sair aqui. Outra coisa também, pessoal, é o fogareiro. O fogareiro, esse aqui é o famoso caga-fogo. Ele é muito bom, muito forte. Tá? No começo, não vou mentir pra vocês não, quando eu comecei, eu tentei fazer com esse daqui, ó. Não deu muito certo não, viu? O trem ficou uma hora ali, não fervia a água. Depois que eu comprei esse daqui, nossa, melhorou 100%. Eu que construí esse fogão. Eu que soldei, eu que fiz ele. Bom, balança. Balança, eu acho que você tem que ter a balança, porque a gente vai pesar o lúpulo, vai pesar o malte. Tudo que eu tenho aqui, pessoal, eu comprei no Mercado Livre, tá? Na minha cidade, a cidade pequena também, não acha essas coisas. Sanitizante. Eu tenho o Pac-200, que eu uso também pra sanitizar a minha chopeira. Você que tá assistindo esse vídeo agora, e não assistiu os outros vídeos do meu canal, pessoal, essa chopeira aqui, você aprende a fazer ela aí no canal, tá? É uma chopeira elétrica de verdade. Entra aí no meu canal, que você aprende a fazer essa chopeira. E também tô colocando o vídeo agora, como você fazer essa cervejeira. Você tira o chope na porta da geladeira. Tem um vídeo aí também ensinando a fazer essa cervejeira que é direito. Beleza, pessoal? Então, voltando no assunto. Esse sanitizante, eu uso mais pra sanitizar a minha chopeira e meus barril. Tem o Yodofor também, que eu não uso muito. Quando eu comprei ele, tá aqui cheinho ainda, nem usei. Ele tende a deixar as suas ferramentas amareladas. O pessoal fala que o álcool 70 é caro, mas eu não acho tão caro assim, porque dura bastante também. Então, eu tenho ácido peracético, Yodofor e álcool 70. Tintura de iodo. A tintura de iodo é bom ter, pra você fazer o testezinho ali depois no final. Vou ensinar como é que é. O final da mostura, pra vocês saberem se já converteu todo o amido em açúcar. Mas, se você fizer o tempo de uma hora e meia, que é o tempo que eu faço, cara, toda vez tá convertido. Então, né, não tem tanta necessidade de você ter. Proveta e densímetro. Esse é muito bom você ter, porque é através dele que a gente vai saber quanto que ficou de álcool na nossa cerveja. termômetro. Termômetro é essencial, pessoal. Termômetro tem que ter, tá? Esse termômetro é o termômetro cervejeiro, mas existe vários, vários outros modelos de termômetro aí no mercado que você pode comprar. O Elemer, também é muito bom ter, porque é onde a gente vai inocular o nosso fermento aí. Inocular não, né? Colocar ele pra hidratar. Eu já vi gente fazendo em copo, em outra vasilha. Sei lá. É legal, é barato. Paguei R$12,00 também no Mercado Livre. É bom você tentar achar um vendedor que vende quase tudo isso, porque aí você paga um frete só, né? Já vem tudo de uma vez. A pá. Uma pá cervejeira. Outra coisa que vocês vão precisar é do moinho, né? O moinho vai servir pra gente moer o nosso malte. Vocês vão escutar bastante falar em alguns vídeos do YouTube, né? Que esse moinho aqui não é muito bom, que o bom é o moinho de rolo. Só que o moinho de rolo, ele é bom pra o sistema de três panelas, né? Pra, pra, pro bag, né? Pro Birna Bag, já não. A gente tem que moer bem moído, né? Já esquece esse negócio das casquinhas. Tem que moer bem moído pra poder aumentar a eficiência. Então esse daqui é mais barato, vai te servir, beleza. Esse modelinho aqui o pessoal fala que não dá pra pôr furadeira, mas dá sim, ó. Você tira o cabinho, coloca um parafuso, agora coloca a furadeira aqui nesse parafuso. Na hora que eu for moer, vocês vão ver que dá certinho. Outra coisa também que vocês vão precisar é a parte de limpeza, né? Eu uso isso daqui muito prático. Você vem aqui, ó, com a garrafa. Faz assim, ele joga o sanitizante lá dentro. Então eu acho que isso aqui é uma coisa necessária de vocês terem. Dá pra fazer sem, mas é muito prático mesmo. Escovinha, pra poder lavar a garrafa por dentro. A arvinha de Natal aqui, ela não é necessária, né? Você pode colocar a sua garrafa pra secar de qualquer outra maneira que você conseguir, né? Fica até em pé aí, ó. Até em pé ela para pra poder escorrer. Mas eu achei legal, ajuda bastante também. Eu peguei e comprei. O arrolhador, se você pretende colocar a sua cerveja, o seu chope na garrafa, você vai ter que ter o arrolhador. Eu comprei esse simplesinho também. Tampinhas novas, né? Você pode colocar tampinha da cor que você quiser. É muito barato a tampinha. Média de 10 reais aí vem sem tampinha. Muito barato. Você vai precisar desse sisteminha aqui também de encher. Ele tem uma válvula que quando a gente aperta no fundo da garrafa, na hora que eu for fazer também vocês vão ver. Beleza? Eu uso uma seringa pra poder fazer o prime dentro da garrafa. Na hora que eu fazer também vocês vão ver como é que é. E isso daqui, ó. É o fermentador. Vocês vão precisar do fermentador. O meu é uma bombona de 30 litros. Eu tenho duas. Por quê? Porque eu consigo fazer duas cervejas num dia só. Duas receitas, vamos dizer assim. O tamanho das minhas panelas dá certinho. Aí pra poder fermentar, né? Que a gente coloca dentro da geladeira aqui. A gente tem que colocar um em cima do outro por causa do tamanho da geladeira. Então o que eu fiz? Eu fiz um furo de lado aqui, ó. e o outro furo em cima. Certo? Então o meu sistema fica assim, ó. Um de lado, um em cima. Isso daqui, pessoal, é o quê? Isso aqui é o arloque. Isso aqui, a gente vai colocar álcool, água aqui dentro. Quando a cerveja começa a fermentar, ela começa a produzir os gases, ela joga pra fora por ali. Isso aqui não deixa entrar ar, né? É pra isso que serve. Bom, vocês vão precisar de uma geladeira própria pra isso, né? Aqui na minha região é muito quente. Então tem que ter uma geladeira porque tem as temperaturas certas de você fazer. Você vai assistir alguns vídeos aí no YouTube, tipo o Cerveja Fácil, por exemplo, tá? É um canal muito legal. Eu assisto direto os vídeos daquele rapaz. Ele faz ali num sistema com uma caixinha de isopor, coloca garrafa de gelo pra poder chegar na temperatura. Dá certo também, né? Mas se você tiver uma geladeira própria pra isso, é bem mais legal. Aqui tem um controlador na onde a gente coloca a temperatura que a gente quiser. Também no final do vídeo, na hora que a gente vai acabando, eu vou mostrar como é que funciona. Bom, então eu acho que vocês vão precisar é isso. Se você for colocar no barril de chope mesmo, aí você vai precisar de mais coisas, né? Eu, como eu tenho os dois, conforme eu for fazendo, vocês vão vendo. Bom, então vamos começar, né? A primeira coisa a fazer é colocar água. Pessoal, como eu estou ensinando a fazer essa receita, não tem como eu falar pra vocês, ah, se você comprar uma panela X, você vai fazer X, né? São várias possibilidades, várias receitas. Você pode fazer 10 litros de cerveja, 20 litros de cerveja, 30 litros, né? O pessoal tem panela gigante aí, faz 100 litros. Outros já tem equipamento aí que já dá pra fazer até uma fábrica pra vender, né? Faz bastante. então não tem, é várias possibilidades. Então, eu vou explicar dentro do meu equipamento, tá? É uma panela de 45 litros. Então, a primeira coisa a fazer é colocar água, né? Essa reguinha eu sei quanto tem de água, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 litros tem aqui. então eu preciso de 35. Aqui eu já tenho mais 3 litros, então eu vou jogar aqui. A água, pessoal, é importante que seja uma água sem cloro. Você pode fazer um sistema de filtro, você pode comprar água mineral ou você pode pegar no sítio aí, alguém que você conhece que tem poço, né? Essa minha aqui que eu tô usando, por exemplo, eu peguei de um poço lá no meu serviço. Lá tem poço sem cloro. Eu trago em galão assim. Bom, então, olha lá, de novo pra vocês verem, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 litros, certinho. Beleza? Enquanto essa água vai aquecendo, a gente vai moer o malte. Beleza? Então vamos lá moer o malte. Bom, pessoal, eu não tenho mesa de madeira pra poder fixar, então, ó, eu fixo nesse banquinho, já coloquei a furadeira, né? Eu coloco na assadeira e a gente cobre. Tô com a mão só. A gente cobre com um guardanapo assim, ó, pra não poder espirrar. Tá? Aqui tá a minha saca de malte. Eu compro pela internet. Vem 25 quilos, malte pilsen. Agora a gente vai pesar. Bom, aqui, com a ajuda de uma jarrinha, né, eu pego e vou pesando. Por isso que eu falo que a balança é essencial. Se você aí na sua cidade tem uma loja que vende que já vem até moído, bom pra você. Como eu não tenho, né? Então eu compro pela internet, pesa e vou moer. Bom, então tá aqui. Já coloquei o malte. Já tampei. E aí, pessoal, tá vendo? Pra você fazer no no Burnabeg esse moinho é perfeito. Porque ele moe mais do que o que o de rolo moe, né? Já que o de rolo se você fechar ele bem fechadinho ele também dá uma quebrada boa. Mas esse moinho pro nosso sistema tá perfeito. Bom, prontinho. Já moei o último quilo. Então, é bastante malto, né, galera? Bastante cevada. Não cabe nem tudo na minha bacia. Deixa aí mesmo. Bom, enquanto nós tava lá moendo a água tava esquentando aqui. Não tá dando pra vocês verem porque tá embaçado. Mas ela já tá 68 graus. 68 graus é a temperatura que a gente vai colocar ele pra ele poder fazer a mostura. Bom, agora que já tá na temperatura certa a gente vai colocar o saco, né? tá vendo que a panela tem uma bordinha? Essa bordinha ela é muito boa pra quem vai trabalhar nesse sistema aqui, viu? Pra três panelas tanto faz, mas pra esse sistema aqui é top. Bom, agora eu já coloquei o saco, já amarrei. vou colocar o meu sistema aqui de recirculação. Vou abrir pra ver se tá tudo certinho. aí a bombinha já tá ligada e a recirculação acontecendo já. Beleza? Então agora é só colocar o malte. Aí pessoal, já joguei o malte. Nossa, cevada maltada. Agora você mexe pra poder tirar essas... não ficar nenhuma bolota. É só ligar que sai. Beleza? Bom, então esse processo aqui é chamado de mostura, né? É o mosto que futuramente virará cerveja. Então a partir desse momento agora você só tem que mexer e manter essa temperatura entre 65 graus. Tá? Eu coloquei 68 porque o malte ele tá frio. Então a hora que eu joguei o malte a temperatura caiu. Então daqui a pouquinho eu vou medir pra ver se tá dentro dos 65 graus. se cair é só você ligar o fogo novamente. Beleza? Então agora é só deixar aí quietinho. Eu vou fazer uma amostrinha do iodo pra vocês verem. Aqui eu vou fazer a amostrinha então. É bem simples. Pinguinho de iodo ali. Pinguinho de iodo do lado pra você poder comparar. você vai vir aqui vai pegar uma amostrinha do mosto. A gente tá começando agora lembrando isso. Olha o que aconteceu. O que que é esse preto aí? O iodo em contato com o amido ele fica preto. Então significa que o nosso mosto tá puro amido. Não é verdade? Então agora isso aqui vai ficar como eu disse quietinho aí por uma hora e meia mantendo na temperatura de 65 graus. Então daqui uma hora e meia eu volto. Bom pessoal enquanto vai ficar uma hora e meia ali eu coloquei aqui 250 ml mais ou menos de água e a gente vai ferver essa água. Certo? Eu vou ferver no fogão aqui da minha cozinha mesmo. Beleza? Então deixa essa água ferver agora. Aí pessoal já tá fervendo desliga e deixa esfriar agora. Cobre aqui ó. Beleza? Agora é só deixar esfriando. bom pessoal já faz uma hora que tá aqui eu vou fazer outra provinha apesar que eu já falei que eu deixo uma hora e meia mas vamos fazer só pra vocês verem como é que tá. eu não sei se no celular dá pra ver ligar o flash. mas ainda tem algumas bolinhas pretas tá vendo começa a ficar preto né puro é uma coisa aqui ó você percebe que tem umas coisinhas pretas talvez no celular não dá pra ver mas aqui é o olho nu eu tô vendo ó principalmente na parte mais clara tem bastante bolinha preta saiu o amido que ainda não foi convertido mas vocês viram a diferença já né aquela hora ficou pretinho olha como que tá agora então vamos aguardar mais 20 minutos meia hora aí nós faz outro vamos ver se eu consigo pegar a temperatura pra vocês verem 65 graus tá vendo vocês tem que ir mantendo essa temperatura já falta 10 minutos pra gente acabar já deu uma hora e meia vamos fazer o nosso último teste percebe que ficou da mesma corzinha agora ó agora não tem nada de coisinha preta já está perfeito bom pessoal já acabou então a nossa mostura agora a gente vai fazer a lavagem dos grãos então lembrando que pra esses 5,2 kg de malte eu usei 35 litros de água pra fazer essa mostura agora a gente vai usar mais 7 litros tá essa água ela tem que tá aquecida nessa mesma temperatura como eu só tenho esse fogão aí mais uma vez estou aqui usando fogão da cozinha né a água já tá aqui aquecendo já tá quase na temperatura lembrando pessoal que nesse sistema do Birnabeg a gente não faz o meshout que é elevar até 70 e pouco aí pra poder desativar as enzimas né a gente não faz isso nesse sistema aqui nesse sistema aqui a gente vai fazer a lavagem a 65 graus e já liga o fogo e já manda pra fervura beleza bom então a nossa água lá já atingiu eu vou retirar o sistema aqui de circulação de recirculação a gente não vai usar mais ele beleza e agora a gente vai fazer o que você vai erguer esse saco aqui como eu tô sozinho pessoal tô filmando sozinho e tô com uma mão só é provavelmente não vou mostrar eu fazendo isso mas eu vou explicar bem vou desamarrar aqui vou erguer eu construí uma peneirinha fui ver uma peneira pra comprar e é muito caro quase 60 conto uma peneira aí o que eu fiz eu fiz um arco de alumínio e coloquei uma tela comprei essa tela se não me engano o nome da tela é tela pra passarinho então eu vou fiz o tamanho certinho eu vou colocar essa tela e vou colocar o saco em cima pra ficar escorrendo tá eu vou fazer e vocês vão ver como é que vai ficar aí pessoal prontinho ergui o saco coloquei a tela agora ele vai ficar escorrendo e a gente vai fazer a lavagem a lavagem é o que a gente pegar aquela água aquecida e ir jogando aqui em cima ela vai passando e retirando o resto de açúcar que ficou grudado aí bom pessoal aqui tá a minha água aquecida então como eu disse é só vocês virem aqui agora e ir jogando assim pessoal isso aqui já é um trem complicado de fazer filmando ainda vocês imaginam né então se o vídeo não ficar bom perfeito vocês me desculpem aí mas eu tô tentando passar como fazer esse choppinho da hora o detalhinho tá enquanto você vai fazendo essa lavagem você já pode acender o fogo e a gente já vai levando pra fervura já que demora tá pessoal demora então até eu fazer isso aqui ainda nem começou a ferver bom pessoal então tá aqui já tirei pus pra escorrer na bacia ali e aqui já tá o nosso mosto certo tá então já ergui o fogo agora a gente vai levar pra fervura e a hora que começar a ferver a gente vai jogar o nosso primeiro lúpulo que é o lúpulo de amargor tá isso aqui a gente já não usa mais tá pessoal isso aqui já pode pôr de canto já pode quiser ir lavando já isso aí não vai usar mais agora nós vamos pra fervura e vou pesar o lúpulo então a gente vai pesar 6 gramas prontinho 6 gramas então esse aqui vai ser o que vai ir no início da fervura beleza bom pessoal tá começando a levantar fervura vocês tão vendo essa espuma essa espuma é que eu tô com a mão só essa espuma a gente retira ela tá você vem aqui com uma espumadeira vai pegando ela e vai retirando ela beleza bom pessoal tirei então a maioria da espuma aí a fervura já levantou baixar um pouquinho então a partir de agora a gente começa a contar uma hora beleza então esse lúpulo que eu vou jogar é o de amargor beleza bom então beleza agora vai ficar 45 minutos até a gente jogar o próximo lúpulo que vai ser o de sabor bom pessoal agora que levantou a fervura já jogamos o lúpulo de amargor é uma boa hora também pra gente poder hidratar a levedura então a nossa levedura é o S05 né bom então aqui já tá a água resfriada a gente vai jogar acabou de jogar já tampa de novo eu fiquei quietinho tá pessoal porque nessas horas assim é bom evitar até conversar então agora deixa ela aqui bom pessoal enquanto não chega o tempo de colocar o próximo lúpulo também eu gosto de fazer a sanitização do fermentador né eu já lavei ele já tá bem lavadinho já joguei bastante álcool lá dentro né aqui jogar e filmar é ruim então eu gosto de fazer tudo bem limpinho nunca tive problema de azedar a cerveja nunca por isso que eu gosto de usar mais o álcool beleza essa torneirinha aqui também a gente sanitiza ela é bem fácil você roda toda ela aí ela sai aí você beleza pronto todo sanitizadinho agora o arloque também colocar aqui só pra não entrar nenhum bichinho nada lá dentro já tá quase dando tempo aqui bom pessoal essa daqui é a densidade do mosto quando ele começou a ferver então vocês não sei se vai dar pra ver aí deixa eu ver se eu posso aí ó lá tá com mil e trinta mil e trinta e um mil e trinta e dois bom pessoal então eu tô pesando o açúcar aqui ó é açúcar comum mesmo tá vai jogando então isso aqui eu já posso jogar já tá beleza perguemos um pouquinho o fogo com açúcar fria entra né já atrapalhou um pouco rapidinho já pega beleza então daqui um dez minutos vai ser a hora de jogar o próximo lúpulo a gente já vai acompanhar pra ver de novo a densidade como é que tá bom já deu quarenta e cinco minutos que tá fervendo já pesei as outras seis gramas do lúpulo então esse lúpulo que a gente vai jogar agora é pra sabor beleza beleza bom pessoal então já atingimos 60 minutos de fervura vou desligar o fogo certo e a partir do momento que você desligou o fogo você vai jogar o último lúpulo esse lúpulo ele vai dar aroma ele vai dar um pouquinho de cheiro a gente vai fazer o Whirlpool o Whirlpool é um redemoinho que a gente faz que vai formar todas essas esses sedimentos sabe tá vendo tem umas coisas no meio umas coisinhas essas coisinhas vai parar tudo no meio da panela que se chama Trube tá vou fazer aqui vocês vão acompanhando vocês vão vendo essas informações tá pessoal eu tô dando pra aquela pessoa que nunca talvez assistiu nenhum vídeo esse vai ser o primeiro vídeo que a pessoa tá assistindo se você já é cervejeiro tá ele já sabe muito bem como é que funciona prontinho pessoal agora se você quiser você pode tampar e aguardar pelo menos uns 10 minutos bom pessoal já se passou então os 10 minutos já tá parando de rodar já você pode deixar tampado bom então agora aquele momento que eu falei eu não sanitizo o meu Chile tá toda vez que eu acabo de fazer uma cerveja eu lavo muito bem lavado deixo correr bastante água dentro dele e agora eu vou fazer o seguinte eu vou abrir esse daqui a água ali o nosso mosto tá fervendo ainda até os registros aqui tão fervendo ainda de quente certo então eu vou abrir e ele vai descer fervendo sanitizando tudo aí ó esse primeiro eu vou pegar nessa caneca aqui pra jogar fora tá aí depois que passar por tudo e começar a sair já depois de tirar um meio litro aqui que eu vou começar a jogar dentro do fermentador enfim agora já começou a sair então todo esse mosto fervendo tá passando pelo Chile eu vou tirar mais ou menos meia caneca dessa isso daqui eu vou jogar fora tá o Chile de contra fluxo já tá enchendo de água e a água já tá saindo aqui beleza então você já pode abrir aqui agora e deixar a cerveja descer então aqui ó a cerveja já tá caindo resfriada ali dentro beleza na ponta da mangueira pessoal eu coloco esse saquinho que ele vai funcionar como se fosse um coadorzinho pra catar o restinho de alguma coisa que possa passar entendeu ó pessoal essa daqui então é a última amostra né é a amostra a cerveja já tá indo pro fermentador aqui então a gente tava querendo 1042 a densidade vamos ver aqui o celular que não vai dar pra pegar mas ó lá 1043 1043 1044 tá um pouquinho a mais ainda do que nós queríamos 1044 já tá dando pra ver o trube já que eu falei pra vocês o trube esse monte de coisa que junta aí no meio ele juntou no meio graças ao redemoinho que a gente fez entendeu então é isso aí agora só esperar terminar aqui ó pessoal aí ó prontinho já acabou bom pessoal eu tenho esse termômetro aqui ó termômetro simplesinho a pilha um fiozinho eu vou sanitizar ele aqui e eu vou fazer o que com esse termômetro agora vou colocar ele dentro desse buraquinho vou deixar ele aí pelo menos dois minutos pra ver quanto que tá a temperatura da cerveja bom pessoal a temperatura tá em 34 graus mesmo passando pelo chiller ele ainda não conseguiu ficar menos de 30 então o que que eu faço eu coloco aqui na geladeira e vou aguardar ficar menos de 30 graus beleza bom pessoal aqui agora eu tampei chacoalhei aí faz essa espuma aí né o nosso fermento tá aqui é só jogar aí dentro e deixar as leveduras transformar o mosto em cerveja ó lá coloquei álcool até no risquinho passei álcool na portinha ali passar álcool em tudo tudo muito bem sanitizado bom pessoal terminei fiz duas cervejas tá vocês acompanharam eu fazer uma mas eu fiz duas já então eu já tô coloquei ela pra fermentar a 18 graus certo essa é a temperatura que vai fermentar ela vai ficar aqui por sete dias a 10 a 10 a 10 dias tá vou mostrar pra vocês aqui eu tenho esse outro termômetro né que vocês acompanhou eu fazer a medição aí eu deixo ele aqui pra poder ver se bate bem então ele fica solto aqui pra pegar mais o ambiente mesmo e o da geladeira o pessoal costuma fazer assim né eu também faço não sei se vai dar deixa eu rodar aqui aqui ó a gente põe o fio põe o fio um pedaço de isopor e cola com fita na lateral do fermentador né isso vai fazer com que fique um pouco mais preciso a medição certo como vocês podem ver o arloque já está borbulhando a que vocês acompanharam eu fazer é a de baixo tá a de cima eu fiz agora por último agora não né ontem hoje já é amanhã então essa daqui foi a que a gente acompanhou fazer já tá fermentando e essa eu fiz um pouco mais a noite já tá fermentando também beleza então como eu falei ela vai ficar fermentando aqui de 7 a 10 dias e após essa fermentação vai pra maturação bom pessoal então já passou aí 8 dias fermentando e agora a gente vai colher uma amostra pra poder fazer a FG pra ver como que ficou o álcool da nossa cerveja e já mandar ela pra maturação beleza eu vou pegar a amostra aqui e já volto bom pessoal então tá aqui a nossa amostra aí depois de 8 dias de fermentação vamos ver como é que ficou vamos ver como é que ficou vamos colar aqui que estão as bolinhas bom pessoal então tá aí ela ficou com 1.007 a FG agora a gente vai fazer a continha e ver quanto ficou de álcool bom pessoal então agora a gente já fermentou a gente vai descer a temperatura pra 10 graus certo a gente vai descer a temperatura pra 10 graus e vai ficar aqui agora por mais 7 dias beleza agora a gente tá indo pra maturação então daqui 7 dias eu volto bom pessoal já se passou mais 7 dias né e a gente tava aqui maturando ficou 7 dias a 10 graus e já terminou a nossa maturação então a única coisa que a gente vai fazer aqui agora é abaixar a temperatura pra 0 graus e vai começar o nosso cold né o cold é o processo de limpeza da cerveja todas as impurezas vai baixar e vai clarificar a nossa cerveja beleza então daqui 3 dias eu volto fala pessoal beleza já se passou então mais 3 dias nossa cerveja ficou aqui a 0 graus sempre quando tá quase na hora já de eu começar a invasar né que nem eu vou invasar agora eu coloco menos 1 pra dar aquela geladinha mais top no finalzinho ainda né aí aqui já deu uma esquentadinha já tá menos 0.5 mas é isso daí então ela já tá aqui prontinha a gente já vai começar agora o envase pessoal então a gente já fez aí fermentação maturação e 3 dias aí do processo de cold pra poder fazer a limpeza né na onde toda aquela impureza o fermento abaixa e a nossa cerveja fica mais cristalina bom então vamos começar bom pessoal aqui agora a gente vai preparar o prime o que é o prime o prime é uma mistura que a gente vai fazer de açúcar e água na onde a gente vai injetar a quantidade exata que a gente precisa dentro da garrafa aí o fermento que ainda contém ali na nossa cerveja ele vai comer esse açúcar e transformar em o gás né então ele vai fazer o gás dentro da garrafa então eu já tô aqui com a água com 100 ml de água e eu vou colocar 100 gramas de açúcar por que que eu tô fazendo assim pessoal 100 ml 100 gramas significa 1 grama por ml beleza então agora a gente vai ferver essa água esterilizar bom aqui pessoal agora eu tô eu vou diluir essa açúcar né essa água vai ferver aqui na hora que começar a ferver eu volto aí pessoal aqui já está levantando fervura então certo eu vou deixar ferver por apenas 2 3 minutinhos só é só mesmo pra esterilizar essa água e esse açúcar beleza bom prontinho então pessoal já ferveu aqui por 3 minutos aproximadamente agora esse prime esse açúcar eu vou fazer o seguinte eu vou esterilizar esse recipiente de vidro aqui vou esterilizar a tampa certo eu vou fazer o que aqui eu vou despejar esse prime aqui nessa vasilha vou só colocar em cima aqui e vou aguardar uma meia hora aqui pra resfriar ele bom pessoal então já lavei todas as garrafas com água agora eu vou pegar todas elas e vou sanitizar com álcool 70 tiro passo a boquinha aqui pra sanitizar também externamente deixo escorrer um pouco pra não ter muito desperdício certo e agora eu vou colocando na parte de cima do meu secador aqui pra separar eu vou fazer mais uma aqui agora com a garrafinha transparente pra vocês ver como que o álcool faz lá dentro ele bate no fundo e desce escorrendo nas laterais não deixando nenhum ponto cego né beleza tá aí pessoal prontinho todas sanitizadas com álcool 70 agora agora já voltei o meu álcool aqui pro borrifador vou sanitizar as tampinhas beleza vou sanitizar também o meu manômetro de teste isso daqui pessoal é o seguinte quando a gente começa né fazer cerveja a gente quer saber como é que fica o gás na garrafa esse daqui é um ótimo equipamento pra isso mas se você fazer do jeitinho que eu tô fazendo aqui já é uma coisinha menos que você não precisa comprar tá isso aqui custa cem reais mais cem reais e depois que você aprende aí duas três vezes que você viu que é aquilo você nem precisa mais ter né você vai fazer toda vez igual é mas eu tenho aqui eu vou colocar pra vocês ver como é que coloca beleza essa garrafa minha aqui ó eu tenho uma tampinha flip top eu também vou vou encher ela e mostrar também pra vocês como é que faz bom pessoal então tá tudo pronto pra gente começar esse daqui é o dispositivo enchedor aí né ele é um tubo de acrílico que aqui na ponta tem uma válvula que quando a gente apertar no fundo da garrafa ele libera a cerveja isso faz com que não espume né eu vou instalar ali e já volto mostrando como é que ficou primeiro eu vou esterilizar ele tá sanitizar ele então já tô aqui no nosso fermentador e vou explicar pra vocês aqui é muito simples você vai colocar isso aqui na sua torneirinha já sanitizei ele e você vai abrir a torneirinha eu vou colocar um copo aqui tirar um pouco pronto já enchi já o tubo beleza então já tá pronto pra gente começar a encher a garrafa bom eu vou começar pela garrafinha transparente lógico que eu não vou filmar eu fazendo em todas né pessoal tá e a hora que eu for engarrafar no barril também eu vou mostrar então você vem aqui tá vendo a hora que a gente tirar ele para sozinho já fica a medida certinha você enche até na boca e aí já fica a medida certinha pra gente poder tampar beleza bom então agora não tem segredo então eu vou sanitizar a minha seringa beleza eu já sanitizei já tô mostrando aqui pra filmar bom então após você sanitizar aí a sua seringa a gente vai vir aqui no primer você pode pôr antes ou depois tanto faz eu coloco depois então é o seguinte 5 gramas equivale a 5 ml só que 5 ml é pra garrafa de 600 né essa garrafinha aqui ela tem quase 300 ou 300 se não me engano então eu vou puxar aqui ó eu vou puxar aqui 3 3 ml beleza você joga lá dentro prontinho agora é só fechar pra fechar você vem aqui pega a tampinha sanitizada coloca vem aqui e arrola aí ó pode ver que ela ergue tá vendo ela chega a erguer aí você vem aqui puxa ela pra frente prontinha beleza pessoal então tá aqui a nossa cerveja engarrafadinha eu vou fazer com todas e já volto bom essa daqui como eu prometi mostrar é a flip top né a gente vai encher ela também ok E aí você vem aqui a gente vai pegar agora 5ml né Então você vai adicionar o prime Eu já sanitizei mas vou sanitizar de novo Você vem aqui Põe ela assim e trava aqui Prontinho Bem mais fácil né, mais prático Só que cada tampinha dessa custa 10 reais ou mais Eu só tenho uma só, só para fazer graça Essa daqui a hora que você abre ela é só você empurrar aqui Ela estoura como se fosse champanhe É bem legal Beleza? Bom pessoal, agora então Eu vou envasar o resto da cerveja que sobrou ali das garrafas No barril Pessoal, limpeza e sanitização do barril Eu não vou mostrar porque eu tenho um vídeo no meu canal Digita aí, canal do chope Eu tenho um vídeo lá, limpeza e sanitização Lá eu ensino lavar e sanitizar o barril e a chopeira E para você que não conhece meu canal ainda Eu tenho um vídeo ensinando fazer essa chopeira pessoal Tá? Essa chopeira que fui eu que fiz Ela é elétrica Pode entrar no meu canal que você vai aprender a fazer essa chopeira Então lá tem um vídeo de eu ensinando lavar, sanitizar essa chopeira e o barril Então esse barril já está lavado e sanitizado O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte A gente vai abrir ele Bom pessoal, e aqui eu já estou transferindo então para o barril Não tem segredo, tá? Eu retirei o dispositivo de encher garrafa Coloquei uma mangueirinha Na ponta dessa mangueirinha não tem nada mesmo Eu não vou erguer aqui porque senão vai bater e fazer espuma Mas é uma mangueirinha comum mesmo, tá? E coloquei aqui para poder ficar mais alto Para poder mandar para dentro do barril Tem bastante ainda Cerveja aqui Beleza? Agora é só ficar de zói Na hora que estiver faltando um litro para encher Eu vou parar e O que sobrar mando para o restinho das garrafas Beleza? Então daqui a pouco eu volto mostrando como é que faz a carbonatação forçada Aí pessoal, já está quase enchendo Pode reparar aqui O suor do barril Conforme vai enchendo O suor vai acompanhando Então já está quase enchendo Bom pessoal, então já acabou de encher Estou sanitizando o sifão E aqui agora Prontinho pessoal, então Nosso barril está cheio de cerveja Agora a gente vai fazer a carbonatação forçada Você nunca enche ele até na boca, tá pessoal? O barril é de 20 litros Coloca 19 Bom pessoal, aqui agora é o seguinte A gente tem o Headspace Headspace é aquele espaço que ficou aqui De um litro mais ou menos Sem cerveja Aquele espaço contém oxigênio E aquilo ali pode começar a oxidar a nossa cerveja Então o que a gente vai fazer? Aqui Sanitizar a nossa válvula extratora Conectar ela Pessoal, essa mangueirinha aqui É a mangueirinha que sai o chope daqui E vai para a chopeira Então significa o que? Quando eu abaixar aqui e pôr pressão Aqui vai jogar a cerveja para cima Então você tem uma tampinha que você põe aqui Para poder fazer a carbonatação forçada Eu ainda não tenho essa tampinha O que eu fiz? Eu peguei o espigão que era daqui Que eu coloquei esse adaptador baloca aqui Entendeu? Então eu vou colocar isso daqui Para tampar Coloquei uma mangueira Amarrei aqui para dobrar Para não vazar Funciona certinho Tá? Então você vai fechar aqui Para não espirrar a cerveja Para nenhum lado Feito isso Você vai conectar o gás O gás pessoal Como eu estou ensinando o jeito que eu faço Eu faço assim Você vai regular o gás Para um quilo Certo? O gás está regulado para um quilo Vem aqui Abre Para quem não sabe como funciona O reloginho do lado do cilindro Marca quanto tem aqui dentro de pressão E esse reloginho Vai marcar o que vai ter dentro do barril Então se eu coloquei um quilo Aqui agora vai ficar com um quilo dentro do barril Pronto Um quilo Agora você vai vir aqui O meu tem Se o teu não tiver essa válvula Você pode fechar aqui Mas como o meu tem Eu vou fechar ele aqui E vou jogar Esse gás que a gente colocou fora Aí você vai colocar de novo E vai jogar fora Você vai fazer isso umas quatro vezes Pronto Feito isso quatro vezes Agora você vai colocar o gás Vai aumentar a pressão para dois e meio E você vai chacoalhar o seu barril Por um minuto Por um minuto, dois minutos Pode ouvir o barulhinho Conforme a gente chacoalha O gás vai entrando lá dentro Então quanto mais você chacoalhar Aqui agora Mas é essa média De um a dois minutos Eu também deito O barril aqui Beleza pessoal Então essa daqui É a carbonatação forçada Você pode marcar no relógio Dois minutos Bom pessoal Então após você ter feito isso Por dois minutos Você vai vir aqui Fechar o seu gás E aí Você vai abaixar a pressão Para um Ou você pode jogar fora Aqui também Certo Então aqui A gente sabe que tem um quilo De pressão dentro do barril Beleza Então aqui agora Você pode desconectar E seu barril Está prontinho Para ir para a geladeira Eu não recomendo Consumir No mesmo dia Não Ela não vai estar legal Não Tem que ser pelo menos 24 horas Para poder pegar Bem aí O CO2 Na cerveja Beleza Então pessoal Bom pessoal Então Essa daqui É a que vocês Acompanharam eu fazer Eu já tirei De dentro da geladeira Porque essa daqui Ela fica muito baixa Então eu tiro Coloco em cima da mesa Tiro com todo cuidado Para não Chacoalhar muito Ainda está cheio Não tirei nenhuma ainda Beleza Então como vocês Acompanharam eu fazer Essa daí Eu vou tirar Uma garrafa aqui E engarrafar ela Dessa vez Eu fiz ao contrário Eu já coloquei O prime O prime Já está aí dentro Já Prontinho pessoal Bom então Outra coisa também Como eu fiz duas cervejas Eu dividi Em tampinhas amarelas E coloquei No meu barril De 20 litros E essa Que é a que vocês Acompanhou eu fazer Eu estou pondo Tampinha vermelha E vou colocar No barril de 50 litros O resto que sobrar Tá Eu faço assim Para poder diferenciar Tá Então essa tampinha vermelha Não é a mesma cerveja Daquela amarela Né Eu fiz duas cervejas No mesmo dia Mas vocês só acompanharam Eu fazer uma Então agora a gente vai Lacrar a nossa tampinha Não tem como eu fazer E filmar Prontinho pessoal Beleza Eu vou fazer todas E já volto Bom pessoal Então Já estou aqui Na última garrafa Das 24 garrafas Que eu estou enchendo E eu vou filmar Essa também Porque é a que eu vou Colocar o manômetro Para vocês verem Como é que funciona No manômetro Então você enche aqui Aí você vem aqui Sanitiza A gente vai sanitizar Bom Após sanitizado Então Essa pecinha aqui É o adaptador Da garrafa Você simplesmente vai vir aqui E encaixar E o manômetro Ele rosqueia Nessa pecinha Nessa peça Deixa eu colocar aqui Então prontinho pessoal Tá aí Uma caixa de cerveja Engarrafada 24 garrafas Beleza Esse daqui Então vai ser O nosso Piloto Esse tanto de açúcar Que a gente colocou No Prime Ele vai vir Mais ou menos Aqui certinho Entre o verde E o vermelho Aqui ó Tá Ele vai ficar Mais ou menos De 2,5 A 3 quilos De pressão Entendeu Fala pessoal Beleza Já se passou Dois dias E eu estou aqui Agora para mostrar Para vocês a pressão Como é que ficou Em dois dias Né Dois dias Já está aí Com um quilo e meio De pressão Já Vamos lá Quase um quilo e meio De pressão Essa daqui É a cor que ficou As duas Né A tampa amarela Foi a que eu fiz depois E a tampa vermelha É a que vocês acompanharam As duas Estão da mesma cor Porque eu usei Só malte pilsen Nas duas A única diferença É que a que eu ensinei Vocês a fazer Ela é É o lúpulo chinook E essa é o lúpulo cascade O cascade é mais cítrico Mais aroma Né É um lúpulo mais Para cerveja artesanal mesmo E o chinook Vocês vão gostar mais Se vocês quiserem fazer Aí né Como eu disse Uma cerveja comercial Beleza Então agora eu vou tirar Um choppinho Para vocês verem Né Porque a carbonatação forçada Você fez Num dia No outro Você já pode beber Então eu vou tirar um Aqui para vocês Verem como que ficou A cerveja Na carbonatação forçada Então eu vou tirar um Pessoal que legal Apenas dois dias Que a cerveja ficou pronta Né Você colocando Uma carbonatação forçada Olha contra a luz Que bonito Clarinha Dá para ver os dedos Do lado a do lado Só no processo de cold Né Não precisou de gelatina Nada dessas coisas Beleza Deixa eu beber Né Ó pessoal Vou falar uma coisa Para vocês Faz viu Faz Porque vale a pena É gostoso É um hobby Sabe Há um ano atrás Antes de eu começar A fazer cerveja Eu mexia com um aviãozinho Essas coisas Parei Parei com tudo Agora meu hobby É fazer cerveja É uma delícia Fazer cerveja Você chamar seu amigo Aqui É muito gostoso Vocês vão gostar A cervejinha Eu não tenho o que falar dela Tá Ficou bem parecida Mesmo com a cerveja Comercial No barril Vocês vão sentir Bastante aroma Tá Mesmo a gente usando Chinook E pouquinho Que nem eu coloquei Né Nossa Mas você colocou Pouquinhas gramas Para tudo aquilo De cerveja Mas vocês vão ver Aí que Mesmo assim No barril Né Carbonatação forçada Tá um aroma Maravilhoso Tá uma delícia Essa cerveja Na garrafa Já perde o aroma Na garrafa Vocês vão ver Que realmente Vai ficar Parecido com a comercial Né Mas se você engarrafar No barril Que nem eu fiz Ainda Tem uma pegadinha De artesanal Tem bastante aroma Uma cervejinha Muito gostosa mesmo Pessoal Vocês vão adorar Fala pessoal Beleza Já se passou Então Quinze dias A nossa cerveja Na garrafa Está pronta Beleza Beleza pessoal Então Lembrando Tá Fez Fez Prime Na garrafa Você tem que Aguardar Quinze dias Para poder beber Já vi muito vídeo Do pessoal Falando com cinco Dias Eu já Tentei com cinco Dias Não ficou legal Não Não gostei Não Tá Aguarda quinze dias Que vocês vão ver Que vai ficar Uma delícia É Essa daqui É da tampinha vermelha É que vocês Acompanharam Eu fazer Eu vou abrir Uma Para vocês Verem Como é Que vai Ficar Esse aqui É o que Eu estou Tomando É o do Barril Tá É o Chopinho Do Barril Então Vamos abrir Uma Para vocês Verem Como é Que fica Para nós Finalizar Esse Vídeo Pessoal Cerveja Artesanal Sempre Fica Um residual No fundo Da garrafa Viu Isso é Normal Então Você sempre Coloca Ela Para gelar Na posição Vertical Né Você vai Ver Que vai Ter Menos Problemas Sua cerveja Vai Clarificar Dentro Da garrafa De novo Vai Ficar Mais Límpida Ainda Beleza Eu vou Abrir Bem Pertinho Aqui Para vocês Poderem Ouvir Aí Dei Uma Completadinha Ali No Meu Shop Então Tá Aí Pessoal Esse Daqui É A Nossa Cerveja E Esse Aqui É O Nosso Shop Outra Coisinha Também Que Eu Queria Falar Pessoal Muita Gente Fala Rodrigo Mas Isso É Cerveja Ou É Shop Você Vai Ver Muitos Vídeos Na Internet Falando Sobre O Que É Shop Né Que Lá Lá Nos States Lá Shop Que Toda Cerveja Não Pasteurizada É Shop Certo Então Essa Cerveja Que A Gente Acabou De Fazer Ela Não É Pasteurizada Que Significa Que Tanto A Do Barril Tanto Essa Daqui No Barril Que A Gente Toma Na Torneira De Shop Quanto Essa Que Tá Na Garrafa Não É Pasteurizada Certo Então De Acordo Com Essa Lei Brasileira Essas Duas Cervejas É Rezanal Shop Que Importa Aqui Ficou Uma Delícia Beleza Então Pessoal A Coloração Parece Até Que Tá Um Pouquinho Diferente Tá Pessoal Apesar De Ser A Mesma Cerveja Mas Isso Pode Ocorrer Aí Também Por Caso Que Essa Cerveja Ela Fermentou Novamente Dentro Da Deixar Deixar Pra Vocês Ensinando Fazer Uma Cerveja Artesanal Comercial Uma Cerveja Parecida Com Aquela Cerveja Que Você Compra No Boteco Compra No Supermercado Né Só Pra Gente Não Falar Marca Nenhuma Né Só Pra Vocês Entender Beleza Valeu Pessoal Se Vocês Gostaram Compartilhe Dê Aquele Like E Não Se Esqueça Que No Meu Canal Tem Um Vídeo Ensinando Fazer Uma Chopeira Elétrica De Verdade Beleza